Olá pessoal, eu tô indo para o meu treino de dia de semana, vamos ver como vai ser o treino hoje, eu treinei, a última vez que eu treinei foi terça-feira, sábado eu não treinei, eu fui no ninjutsu, foi aquela aula super divertida, adorei, e aí é isso, eu tô indo com a Aikido hoje, treinar, dia de semana, eu gosto mais de treinar dia de semana, eu não passo muito nervoso, eu não tenho que dividir muito meu espaço com muita Aikidoka, e tem uma pessoa que vai de vez em quando, de sábado, que eu não gosto, não gosto, né? Já falei que eu tive uma decepção muito grande, né? Com uma pessoa, e assim, entendeu? Perdeu uma amiga, né? Ele perdeu uma amiga, se é que ele me considerava amiga dele, perdeu por causa do jeito dele, né? Que é o que eu falei para vocês, é... eu sou uma mulher inteligente, entendeu? Eu percebo quando um cara quer me sacanear, né? Eu não sou uma paquita, né? Como muitos Aikidoka estão acostumados, então eu percebo, né? E eu percebi que ele estava me sacaneando, né? Eu percebi, infelizmente eu percebi, ele é um cara doente, né? É um cara que tem um problema de ego, né? E ele usa as mulheres, na verdade as paquitas, né? Ele se relaciona só com o paquita, ele não sabe o que é mulher, né? Então, ele me decepcionou bastante, eu peguei raiva dele e tal, peguei raiva, não posso nem olhar na cara dele. Tirei ele de tudo e a aula dele é legal, tá? Tecnicamente eu posso aprender com ele, mas eu não consigo olhar na cara dele. Este que é o problema, né? Eu não consigo olhar. Então, tudo bem, eu me viro, né? Vou aprender o Aikido aí, depois eu tento desenvolver aí umas técnicas de defesa pessoal. Eu me lembro das aulas que ele deu, entendeu? Não é nada fora do comum. A gente não precisa ficar tão preso, né? Em professor, em sensei, a gente tem que se desenvolver por conta própria, né? Já falei aqui pra vocês que pra mim, o sensei, ele só ensina técnica, né? Pra mim, porque eu já tenho minha formação, entendeu? Eu já tenho, né? O meu preparo moral, eu já tenho, entendeu? A minha formação, não preciso, né? Que um sensei fique me explicando isso e aquilo. Eu, inclusive, não acredito muito, né? Nesse tipo de orientação de sensei, né? Porque eu já falei pra vocês que eu tive problema com dois senseis no Aikido. Com dois, né? Que tentaram me sacanear, né? Me desrespeitaram, gostei da atitude deles, né? Dois senseis problemáticos, idênticos. Os dois são idênticos. A hora que eles se encontrarem vai dar paixão. Porque eles são idênticos, né? São muito iguais, né? E aí eu tive problema com esses dois. Super machistas, super machistas. Eles não respeitam a mulher, né? Pelo menos no que eu acho que é respeitar uma mulher. E aí eu me decepcionei com esse cara aí. E eu realmente tô com problema. Não posso nem ver a cara dele. Eu peguei raiva dele. Peguei raiva dele. Não aconteceu nada e tal. Mas aí eu peguei raiva dele. Porque eu peguei raiva dele. Porque ele tentou me enganar, entendeu? Ele tentou me sacanear. Ele tentou, entendeu? Como eu sou uma mulher inteligente, eu percebo, eu percebi. Eu percebi que ele era uma propaganda enganosa. Que ele é um cara problemático, né? Ele é um cara que fica usando pessoas, né? Pra ampliar o ego dele, entendeu? Ele ilude as mulheres. Ele fica conquistando mulheres, sabe? Sem nada a ver. Sem estar interessado, entendeu? É um cara assim, entendeu? É um cara vazio. É que nem um chocolate sem recheio, né? Bonito por fora e tal. Mas por dentro é uma pessoa vazia, né? Vazia, oca. Né? O pior é que tem ela. Propaganda enganosa, né? Ele tem um discurso muito bonito. Muito, né? Ele vende bem o peixe dele, sabe? Bem mesmo. Ele quase me enganou. Na verdade, eu projetei, né? Eu projetei nele o que eu gostaria que ele fosse. E ele alimentou as minhas projeções, né? Porque ele fingiu que ele não era machista, né? Que ele não era nada disso. Fingiu que ele era meu amigo e tal, né? Então, mas com o tempo eu fui descobrindo. Porque a projeção é uma coisa muito complicada, né? Quando você projeta coisas suas numa pessoa, você cria outra pessoa naquela. É muito louco explicar isso, mas é verdade. Você cria. E no decorrer do relacionamento que você vai tendo com a pessoa, você vai vendo o que não é, né? Você vai vendo que a pessoa é outra pessoa. Não é aquela que você criou. Porque a pessoa começa a fazer coisas que te decepcionam, né? Que te incomodam, tudo. E aí você vai ficando muito com raiva, né? Muito revoltado. Eu fui chegando, eu cheguei nisso. Porque eu gostava dele. Na verdade, não é que eu gostava dele. Dele eu nunca gostei. Eu gostava de quem eu tinha projetado nele, né? Eu projetei nele uma outra pessoa. Porque dele eu nunca gostei. E aí o que aconteceu? No decorrer, eu fui percebendo. Porque a pessoa, ela deixa escapar, entendeu? Ela vai fazendo coisas, né? Porque ele foi fazendo coisas e aí eu fui vendo que ele era um cara super machista, sabe? Um cara sacana. Não respeita a mulher, entendeu? Ele fica seduzindo mulheres. Mas é horrível. Mas é horrível. O queама é oferta? Vai ser você. Ok. E aí afinal.